No tag de volta aí galera, não se esqueçam que a OneFootball está patrocinando esse vídeo Baixa lá que é o melhor aplicativo de futebol e vocês vão estar sempre por dentro de notícias Vendo quando for rolar algum jogo do Imortal ou jogo de qualquer clube do coração E não se esqueçam também que agora a Bundesliga vocês vão conseguir assistir diretamente no aplicativo Então baixa lá o primeiro link na descrição para Android e também iOS Fechou? Então bora para o vídeo que agora a gente tem bastante coisa para falar Então galera, tivemos aí a entrevista coletiva de Romildo Bolzã e também Renato Portaluppi Agora no canal do Grêmio há poucas horas atrás, umas duas horas atrás mais ou menos E tivemos algumas informações galera, algumas informações Dentre elas a confirmação aí da demissão de Klaus Kramer O Grêmio então anunciou a demissão do executivo de futebol Klaus Kramer A ideia inicial da coletiva de acordo com a comunicação feita para a imprensa Não era anunciar mudanças no departamento de futebol No entanto, Romildo disse que optou pela troca na manhã desta sexta-feira Então por isso que antes eles tinham dito uma coisa Que não ia ter uma mudança no departamento Porém ele decidiu sim demitir o Klaus Kramer Ele falou o seguinte Estamos comunicando que Klaus Kramer não é mais nosso dirigente de futebol Estamos fazendo essa comunicação e agradecendo o trabalho dele Ninguém está deitado nos louros da vitória Ninguém está vivendo dos títulos passados Isso ficou no passado Disse o presidente O dirigente estava no cargo desde janeiro de 2019 É uma situação meramente funcional, interna Entendemos que era necessária a troca de estratégia do clube De relacionamentos Chegamos à conclusão de que era melhor Não é nada pessoal, nada contra o trabalho Mudaram o foco de algumas questões internas mesmo Confirmou aí então Romildo Bolzã Era um dos pedidos aí da torcida Acho que geral, né? Queria E também Estavam pedindo aí do preparador físico Márcio Meira Que até o momento não foi demitido Renato Bartaluppi também não foi Ele falou O Romildo disse que o Renato vai ser preservado Que ele tem muita confiança no Renato E se for o caso vai acontecer Mas hoje não, não é o momento para ser demitido Acredita que mudando o dirigente de futebol Já vamos ter aí uma grande mudança significativa no time Para fazer alguma contratação Arrumar as peças que faltam Então vamos aguardar para ver no que vai dar Beleza? Por enquanto então Foram essas as informações mais pertinentes Do início da coletiva Da entrevista, né? Mas a gente tem mais coisas Para falar, né? A gente tem muito mais coisa para falar Sobre não só somente A entrevista, né? Mas o presidente aí Ele entendeu também Que a sequência de jogos contra Palmeiras No Brasileirão O Inter Na Libertadores É positiva na tentativa da reversão da fase atual Então ele falou o seguinte Essa semana é extremamente relevante Jogo contra o Palmeiras Grenal no meio da semana Temos certeza de que vamos dar a volta por cima Estamos passando por um mau momento Mas vamos tocar para a frente E superar esse momento Romilo destacou também A intenção de dar manutenção ao trabalho de Renato E afirmou Que o elenco Passa por um período de transição Por que estamos numa transição de elenco De grupos de jogadores E precisamos dar andamento E organizar tudo isso Paramos cinco meses E isso gerou uma perda técnica O tempo vai nos recompor E ajudar a reorganizar o elenco Trouxemos sete jogadores Agora mais três Alguns jogadores da base Mas o nosso diagnóstico É de que estamos em transição É isso que o Romildo disse Sobre o time do Grêmio E eu concordo, cara Eu concordo O Grêmio está passando por uma transição Teve muitos desfalques Como eu já falei anteriormente De repente demitir o Renato É só aumentar a crise O negócio é focar É criticar É fazer A gente A gente não fazer A gente fazer Com que o time veja O quão eles precisam correr Para jogar futebol Beleza? E trazer jogadores Para fechar esse time Né, galera? Eu vou falar por último Sobre o Cavani Tem sobre o Cavani também Mas antes vamos falar Sobre um outro jogador Que é nosso Jean-Pierre Isso mesmo Luxemburgo pede E Palmeiras busca acordo Para trazer meia Jean-Pierre Negociação com o Grêmio Chama a atenção O Palmeiras aos poucos Vem começando a desempenhar O bom futebol Sob o comando do Wanderlei do Luxemburgo Nas últimas quatro partidas Disputadas Palmeiras venceu três Sendo duas pelo Brasileirão E uma pela Libertadores Além do empate contra o Sport No último domingo Também pelo Campeonato Nacional Vale lembrar que Palmeiras É o único invicto no Brasileiro E de sua chave Na competição sul-americana Mesmo com o time Voltando a desempenhar Um bom futebol O diretor executivo De futebol Anderson Barros E o presidente Maurício Gagliotti Seguem no mercado Em busca de um lateral direito E um meia de criação Que foram perdidos Perdidos não Desculpa Foram pedidos De Wanderlei No Luxemburgo Para fechar o elenco Para a lateral direita O Palmeiras busca aí Tem conversas né Com o Marcelo Andres Herrera Do San Lorenzo Da Argentina Os dois clubes Escutem valores E o Ala pode pintar Aí no Palmeiras Já no meio de campo A solução galera Pode ser o Jean-Pierre Isso mesmo De acordo com o jornalista Jorge Nicola O meio campista Jean-Pierre Foi oferecido ao Palmeiras Jogador né Que vocês sabem Tem 22 anos Agradou a alta cúpula Palmeirense E o técnico Wanderlei Luxemburgo Que se empolgou Com a possível Contratação E pediu Para que os dirigentes Façam o esforço Para trazer o meia O treinador Já sabe Segundo o repórter Dos problemas Extracampo Do atleta Mas bateu no peito E afirmou A todos Que irá recuperar O garoto Que nos últimos anos Fez muito sucesso No Imortal É mano É capaz de a gente perder Jean-Pierre também Caramba Se a gente perder Mais um meia Cara É que é aquela coisa O Grêmio Está buscando um meia Está buscando um meia Para o time É capaz de De repente O Jean-Pierre Nem ser mais utilizado Realmente De tantas polêmicas Que ele já se envolveu E teve treta Com o Grêmio Acredito que ele De fato Não está mais Muito feliz Aqui no Imortal Não Mas vamos ver No que vai dar Isso aí Galera Vamos ver No que vai dar Isso aí Jean-Pierre Pode estar indo Para o Mengão Então vamos Para o assunto Que eu acho Que tem muita gente Que quer saber Romildo falou Sobre o Cavani Sim Na entrevista Ele também Citou o Cavani A frase Que marcou Foi Passa pela vontade dele Isso mesmo Ai 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 Caramba Já pensou Mas enfim O presidente Romildo Mozan disse Que só tem Expectativa De contar Com o atacante Uruguaio Caso o jogador Que deixou O PSG Tenha um plano Pessoal De voltar A viver Na América do Sul Então ele falou O seguinte Se tiver Abertura Concreta De que o projeto De vida dele Seja vir Para a América Mas passa Necessariamente Pela vontade Pessoal dele Não temos Como competir Com as situações Da Europa Agora Temos uma condição Se for vir Para o continente Sul-americano Vamos conversar Sobre esse projeto Explicou O presidente Romildo não entrou Em detalhes Na busca Por reforços Mas admitiu Que o clube Segue no mercado E falou Plantel Tem algumas Necessidades De contratações Temos uma Avaliação E sabemos Onde temos De trabalhar Cavani Está livre No mercado Desde que Deixou o PSG Se optar Pelo Grêmio Só poderá Estrear Em outubro Quando se abre A janela De transferências Internacionais Para o Brasil Então galera O presidente Não falou Não temos negócio Não iremos Negociar Não Tem cabimento Está um salário Absurdo Não tem jeito Não Ele falou ao contrário Que agora Passa pela vontade Do Cavani Se o Cavani Não tiver Afim De negociar Na Europa Tiver afim De vir Para América do Sul De fato Grêmio Está aí na frente E vai Negociar Sim Com o Edson Cavani Romildo Cara Ele não daria Esse pitaco Ele não daria Esse Falaria isso Na entrevista Se fosse algo Cara Mentiroso Ou Só para Alienar Ou deixar O torcedor Iludido Não Romildo Não é desses Tanto que No início Ele tinha falado Que não Não ia ter Um negócio Mas agora Já está Repensando E só Cabe Ao Cavani Falar que sim Ou que não Para o Grêmio Se tudo estiver De acordo Com o projeto Aqui no Imortal Então galera Sim Ainda estou Iludido Ainda estou Iludido Não para agora De repente Daqui um mês Dois meses Final do ano Não sei Mas o Grêmio Eu acho que é capaz De contratar Esse jogador É capaz Mas antes dele O Grêmio tem que pensar Em contratar Meio de campo Cara Porque está Feia a coisa E a gente vai ter que Trazer alguns Zagueiros também Porque nossa zaga Está Tirou O Jeromel E o Kahneman Acabou Está complicado Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver No que vai dar Porque o Grêmio Acho que vai dar Vai dar uma virada Aí Como eu já tinha falado Nos outros vídeos Renato não é o momento De sair Se for O momento Se eu achar Que não Não dá mais Eu vou falar Não tem problema E ele vai sempre Continuar sendo O maior ídolo do Grêmio E era isso Beleza? Manos Muito obrigado Pela visualização De todos Deixem o like Se inscrevam no canal Que é para vocês Estarem aí Ajudando O canal também A chegar nos 200 mil inscritos Ativem as notificações Para não perder Os vídeos E toque o like Que isso aí Ajuda demais Aqui na divulgação Do canal E me segue No Instagram Que saiu Saiu o sorteio Está pintando Lá no meu Instagram Marlon Ntg Sorteio Da camisa Do Grêmio E outros prêmios E no meu Twitter É no tagfoot Direto lá Eu estou tretando Ou falando alguma coisa Fazendo umas zueiras Fechou? É nóis gurizada Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau